É meus amigos, nessa semana nós tivemos aí o trailer de gameplay do Homelander que vai chegar na semana que vem, dia 4 de junho, que se inicia também a temporada 6 que nós iremos cobrir aqui no canal. E no vídeo de hoje eu preciso trazer pra vocês um entendimento melhor com relação ao moveset do personagem, trazendo um contraste ali com as referências do seriado The Boys e até mesmo trazer algumas possibilidades de brutarities que ele tem aos montes aqui dentro dos seus golpes. Saudações Delício Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal, se você curte a cobertura do game por aqui, se você tá ligado no esquema, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, tô ligado aí no esquema e aproveitando, convido você que tá assistindo aí agora a conferir o nosso vídeo de Silent Hill 2 Remake que publicamos mais cedo, trazendo ali um comparativo bem massa dessa versão remake que eles estão desenvolvendo, que chega pra gente neste ano, no dia 8 de outubro, com a versão original, cara. Um contraste ali entre ambientes e até mesmo falas, que está fidelizando bastante, né, esse material original. Tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente também nesse conteúdo diferenciado que a gente tem trago aqui no canal. Então vamos lá, meus amigos. Primeiro de tudo, eu vou trocar a minha tela aqui e eu estou com um videozinho do canal GameLution, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó, como vocês podem ver aqui embaixo, né, o nome do canal. GameLution, ele fez um vídeo aí logo depois que saiu o trailer do Homelander, já trazendo todas essas referências aqui pra nós do jogo e da série também. Inclusive tiveram, inclusive teve uma específica que eu até menciono no nosso trailer de gameplay, que é o tapão que ele dá, inclusive ele mostra isso daqui pra gente e tal. Então nós vamos conferindo aqui esse vídeo que ele fez e vamos comentando em cima disso. O link do canal GameLution e do vídeo vai estar aqui embaixo no comentário fixado, então acessem lá, se inscrevam e deixem o likezão também nos conteúdos que eles fazem por lá que são muito, muito legais. Beleza, meus amigos? Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu só dar um grauzinho aqui no volume pra não ficar muito alto, né, e bora lá conferir as referências. Já começamos ali com o Perryzinho e um monte de porrada, temos aí a luta do Billy Butcher contra o Capitão Pátria na terceira temporada no episódio Hero Gasmo, né, eu acho que vocês se lembram aí, pelo menos quem assiste o seriado The Boys. Mas, inclusive, eu esqueci de mencionar, tá? Esse vídeo aqui, pessoal, tá cheio de spoilers da série. Então, caso você não tenha assistido e queira ver, até mesmo antes da estreia da nova temporada que chega agora no mês de junho, para o vídeo por aqui, assiste lá porque vale muito a pena, é um seriado muito bom e eu tô ansiosíssimo pra nova temporada. Já começamos aqui com uma porradaria do Billy Butcher e do Homelander, tá? E vamos seguindo aqui que nós tivemos um Perry sendo mostrado aqui agora, novamente, que também é uma referência dessa mesma luta aqui, ó, contra o Soldier Boy. Vamos lá. Segurou o braço do Liu Kang, segurou a porrada do Soldier Boy também. Nice, essa luta aí, show. Da primeira temporada, essa referência, o agarrão, aí eu lembro até hoje disso aí, cara, é muito bom. Ele joga o cara lá pra longe, ó. Os garotos estão bem? Vocês estão bem? A quebradinha no pescoço, sim, que ele faz com um metamorfo que tem, né, um personagem no seriado que tem poder de se transformar em outras pessoas. Ele acaba fazendo isso com ele em um determinado episódio, acho que da segunda temporada, se eu bem me lembro. Aqui temos o raiozinho do olho no estômago do bichinho e ele fazendo isso com uma outra personagem também aí do seriado. Acho que na segunda temporada, que é a Storm, alguma coisa, o nome dela. E só dando uma reforçada, viu, pessoal? Logo do GameLution, que é o canal aqui na parte de cima, né, acima da minha câmera. Acessem lá, se inscrevam e deixem o likezão no vídeo lá pra poder fortalecer o cara, beleza? Agora vamos pra essa referência aqui, ó, do Fatality do avião, mano. Ele pega um ponto específico da série, só que tem mais um, mais uma cena de avião, né, envolvendo o Capitão Pátria e o Homelander que a gente precisa lembrar. Ó, mostrou aí a fatalidade, beleza. E essa cena do avião que é no final da primeira... no final do primeiro episódio da primeira temporada, se eu bem me lembro. Que ele faz isso aqui, ó, ele derruba um avião com um cara e um menino que tá aqui dentro. Mas a gente tem uma outra cena de avião também no seriado, né, que é aquela famosa, que inclusive tem diversos memes na internet aí afora. Que ele entra lá no avião com a rainha Maeve pra poder salvar a galera e tudo. Vê que não vai ter jeito, não quer se esforçar, mas na verdade era um plano oculto ali pra ele poder conquistar uma parada que ele tava querendo muito. Não vou entregar muito aqui também no vídeo pra vocês e tal, mas no fim das contas ele deixa geral e pra vala. Essa cena aqui que ele tá mostrando é bem condizente porque ele tá fora do avião, né, a outra ele tá dentro do avião. Vamos lá. Raiozinho no zóio. Ó, essa fatalidade aqui é justamente a referência do final da primeira temporada que ele faz isso com uma personagem também. Só que aqui tem um ponto, cara, eu nem sei se eu poderia estar mostrando isso aqui, espero que o YouTube não reclame. Mas tem um ponto aqui, vocês viram que na fatalidade que ele faz desse raio do olho, ele acaba explodindo a jaca do maluco ali no meio do caminho, né? Então, nesse momento ali, no final da primeira temporada, ele não chega a explodir a cabeça da mina, entendeu? Ele só queima realmente ali na parte dos olhos e tudo. E eu acho que eles pegaram aí meio que duas referências, porque no final dessa temporada atual, né, da última que rolou, ele lasca um laser desse assim, num cara que tá na multidão lá gritando e tudo mais. E aí ele, de fato, estoura a jaca do maluco, entendeu? Tô achando que eles pegaram meio que duas referências aí pra poder adicionar nesse fatalite ali. Além daquela cerrada no meio que ele dá no restante do maluco, né? Coisa que ele gosta pra caramba de fazer na série também com a galera. Vamos lá. Ó, esse daqui, pessoal, é um trecho de diálogo que a gente precisa escutar, porque ele realmente, a mesma frase que ele manda aqui em inglês, ele usa no seriado também. Em português, ela tá diferente, tá? Eu não lembro no seriado exatamente como é que ele fala, mas a forma como ele fala em inglês faz mais sentido nessa língua do que no português. Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Na verdade, a Kitana tá falando. Deixa eu aumentar aqui, ó. Vamos ver. Ó, Sticks and Stones. Ó. Sticks and Stones, de novo, entendeu? Então, essa é a referência desse momento aqui, acho que é da primeira temporada mesmo, da primeira não, da segunda temporada, que ele toma conhecimento da relação dela com o Ryu e tudo mais e tal, né? Agora, esse daqui é o fatídico tapão no ouvido que ele dá no personagem e que eu até mencionei lá no trailer de gameplay, que ele faz isso também com outro personagem do The Boys e é tenso, cara. Isso aqui é no primeiro episódio da segunda temporada, se eu bem me lembro, que ele faz, ó. Pum! Pum! Coitado maluco, velho. Aqui é uma sucessão de raios que ele vai utilizando, coisa que ele gosta pra caramba de usar no seriado também. A gente vai ver até algumas cenas dele utilizando bastante esse raiozinho dele. Ó, dentro do avião. Essa é a cena do avião que eu comentei, que ele tá dentro e deixa o geral morrer. Aqui ele dando uma fatiada no geral. Isso aqui eu vou pular, galera, porque tem melado pra caramba nessa cena aqui. Assista um seriado nesse pedaço aqui pra vocês verem um monte de melado que rola ali. Aí vamos pra cena aqui também, né? Uma das mais famosas do Homelander, que virou até meme na internet. Dele tomando o leitinho dele, que ele faz também, na mesma forma, na série, ó. Tomando o leitinho, apreciando ali e a mesma coisa acontece no seriado. Aqui ele vai fazer um corte, né? O GameLution no final das contas. Mas é engraçado essa cena, porque é bizarro pra caramba isso que ele tá fazendo. E aí acho que é a Ashley, se eu não me engano, que entra na sala na hora e pega ele terminando de tomar o leite. Ele fica todo desconcertado e tudo também. É muito doido, cara. É muito doido. Ó, essa baita referência dele de braços abertos é quando ele tá fazendo um discurso e vai pro meio da população. Também lembro disso aí. E é isso, caras. Essas são todas as referências aqui do nosso querido Homelander. Sobre os brutalites, pessoal, que eu até comentei no início do vídeo aqui com vocês, eu acho que fica até um tanto óbvio, né? Esse do tapão que ele dá no ouvido ali, eu acho que eles vão colocar como brutalite o personagem. A utilização do laser dele ali, que ele faz pra caramba dentro de string e fora dela também, podem ter certeza que vai ter. Fatiando o boneco de diversas formas ali, vamos ver como é que vai funcionar esse track dentro do game. Aquela que ele quebra ali o pescocinho do maluco também, que é uma outra referência ao seriado, muito provavelmente vai ser um brutalite. Basicamente, todos os golpes especiais que eles estão mostrando ali do Homelander, cara, eles vão colocar de alguma forma como brutalite. Mas eu acredito que esses três que eu tô citando, do laser, da quebradinha no pescoço e do tapão no ouvido, já são praticamente certos, assim. São cenas muito impactantes, digamos assim, no seriado, entendeu? Então seria, digamos, besteira eles não colocarem como finalizações dentro do moveset dele ali no Mortal Kombat 1. Então, basicamente, é isso, meus amigos. Semana que vem, Homelander chega pra gente no dia 4 de junho, teremos muito conteúdo do personagem aqui no canal pra vocês. Deixa aqui embaixo as suas opiniões agora, o que vocês acharam dessas referências e tudo. Se vocês já assistiram o seriado The Boys e se vocês pretendem vê-lo, caso não tenham visto, né? Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos.